A Comunhão Espírita de Brasília tem o prazer de convidá-los para a peça teatral A Desencarnação de uma Palestrante Espírita No dia 12 de maio, às 20h, no Salão Bezerra de Menezes Venha se sensibilizar com a vivência do Espiritismo interpretado por nossos atores Traga sua família e amigos e vivencie uma noite de arte e espiritualidade Então quer dizer que eu morri? Não, 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 não Aqui a gente não morre, graças a Deus Eu sei em casa Morreu Dia 12 de maio, às 20h, no Salão Bezerra de Menezes Inspiração pela arte O Salão Bezerra de Menezes O Salão Bezerra de Menezes